Ontem eu fiquei o dia todo, tá? Dia inteiro eu fiquei com esse pó. Ele tem mesmo esse acabamento, parece que é um acabamento... Ele é diferenciado, tá? Ele é diferenciado. O que eu fiz aqui, tá? Ó, com esse lápis do... Gente, ele é tão bacana que o outro eu tinha que passar o pincelzinho pra tirar um pouco do excesso. Esse, ele é bem... Fica bem natural mesmo, ó. O pó, né? Eu usei o pó acetinado. Olha, ele tem várias cores. Esse aqui é mostruário. Você pode experimentar, tá? Só me chamar aí que eu levo pra você experimentar. E passei aqui o batom. Esse batom aqui, ele é cremoso agora, sem as máscaras, né? Graças a Deus. Tá? Agora a gente pode desfrutar dos batons. Esse é cremoso. Esse é da... Daquela linha dos antigos que agora voltou de novo, ó. Ele é o red. Red, como vocês preferirem. É vermelho. R$ 42,90. Tem tudo. R$ 24,90. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL